Um agricultor produz 531 tomates e consegue vender 176 tomates em 3 dias. Consegue vender 176 tomates em 3 dias. Considerando que ficou sem estes 176 tomates, quantos tomates é que ele tem ao fim de 3 dias? Ele começa com 531 tomates. Preciso de mais espaço para escrever esta equação. Ele começa com 531 tomates e consegue vender 176. Ele está a subtrair os 176 que está a vender. Se queremos saber com quanto é que ele fica, temos de subtrair 176. É o número de tomates que ele vende em 3 dias. A pergunta é, quantos tomates é que ele tem ao fim de 3 dias? Temos de subtrair estes 176 à quantidade que ele produziu. Temos aqui um exercício de subtração. Vamos ver se conseguimos resolvê-lo. Se olharmos para a casa das unidades, vou fazer isto em paralelo porque acho que pode ser interessante. Vou resolver o exercício da forma tradicional aqui do lado esquerdo. E depois vou mostrar o que está a acontecer aqui do lado direito. Escrevi isto desta forma porque o 5 em 531 é a mesma coisa que 500. O 3 em 531 está na casa das dezenas e representa 30. E o 1 em 531 está na casa das unidades e representa 1. Assim fica mais claro o que estamos a fazer quando pedirmos emprestados ou reagruparmos neste exercício. Vamos começar pela casa das unidades. 1 é mais pequeno do que 6. 1 é mais pequeno do que 6. Era ótimo se pudéssemos reagrupar algum dos outros valores das outras casas. Por isso, vamos até a casa das dezenas e podemos pedir emprestados ou reagrupar 10. Tiramos 10 daqui. Isto passa a 20. Pegamos no 10 e adicionamos-lo ao 1 e ficamos com 11. Adicionamos 10. Passamos 10 da casa das dezenas para a casa das unidades. Se olharmos para aqui, podemos dizer Tiramos 10 ao 30, que passa a 20, e o 1 passa ao 11. Quando eu andava na escola, diziam que pedíamos emprestado 1 ao 3 e punhamos o 1 aqui. Mas o que estamos realmente a fazer é tirar 10 do 30 e transformá-lo em 20 e adicionar este 10 ao 1, para ficarmos com 11. Seja como for, ficamos com 11 na casa das unidades. Agora podemos subtrair. 11 menos 6 é igual a 5. 11 menos 6 é igual a 5. Agora vamos para a casa das dezenas. Na casa das dezenas temos 2 menos 7, que representa 20 menos 70. Como 70 é maior do que 20, temos de adicionar algo à casa das dezenas. Podemos ir à casa das centenas para conseguirmos reagrupar os valores. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Temos 500 aqui. Podemos tirar 100 e ficamos com 400. E pegamos nos 100 e colocámos-lo na casa das dezenas. Em vez de 20, temos 120. Se olharmos para esta resolução, como estamos a usar as casas, vamos tirar 100 dos 500 e ficamos com 400. Depois pegamos neste 100 e colocámos-los na casa das dezenas. 100 são 10 dezenas. Por isso vamos adicionar 10 aqui e ficamos com 12. Mais uma vez, a forma mais mecânica de pensar nisto é, tiramos 1 ao 5 e colocamos 1 à frente do 2. Mas, na realidade, estamos a tirar 100 a 500, que passa a 400, e depois adicionamos os 100 aos 20, que aqui estão, e que passam a 120. Mas o que escrevemos aqui é um 12, porque são 12 dezenas. Estamos na casa das dezenas. Vou escrever isto. Esta é a casa das unidades, esta é a casa das dezenas e esta é a casa das centenas. Agora que o nosso número na casa das dezenas, que está no topo, é maior do que o que está embaixo, já podemos subtrair. Temos 120 menos 70, que é igual a 50, ou 12 menos 7, que é igual a 5. O 5 está na casa das dezenas, por isso representa 50. Vou desenhar um círculo à volta com a mesma cor, para que vejam bem que este 5 representa 50. E, finalmente, na casa das centenas, 400 menos 100 é igual a 300. 4 menos 1 é igual a 3, mas este 3 representa 300. Este 5 representa 50 e este 5 representa 5. E acabamos. Deu 355. O agricultor ficou com 355 tomates ao fim de 3 dias. 300 mais 50, mais 5 tomates.